Não precisava fazer testes, né? Porque a Polo era filho do coração. Não existiu a dúvida e eu sempre estive disposta a fazer. Porque eu não tô aqui pra enganar ninguém. Nunca fiz isso e não ia ser agora que eu ia fazer. Eu sou honesta. E aí agora vem todo mundo... Ah, porque eu tava chocada. A família tá chocada, mas eu chamei a mãe e chamei a irmã. Conversar, chamei pra conversar. Lembra disso? Contei, falei tudo o que tinha acontecido. Ó, porque eu fiquei com tal pessoa, então o período tava terminado. Conversei tudo, fui sincera. Esclareci tudo e pedi ajuda. Pra poder fazer o teste, pra tirar isso da minha consciência. Mas enfim, a Polo era filho do coração. Esclarecido essa questão. E agora eu vou contar aqui o inferno que foi minha vida todos esses anos. E que eu nunca quis contar aqui pra poder proteger todo mundo. E eu sempre me lascando pra proteger os outros. Mas eu vou contar aqui agora pra todo mundo entender a verdade. Com mil reais que você está me devendo, tá bom? Por que essa exposição toda agora? Se eu sempre quis resolver as coisas. Porque ele tá precisando de dinheiro, porque ele tá precisando de mídia, porque ele tá fudido. E aí ele quer ganhar em cima de mim. Agora você pega toda essa mídia que você tá ganhando. Tomara que você ganhe muito dinheiro e me pague. Meus 85. Agora sempre todo mundo me ajudou. Mas eu não ajudei todo mundo também. Sempre ajudei todo mundo também. Contas que eu pagava. Dinheiro que emprestava pra todo mundo ficar feliz. Cirurgias, abrir negócios. Porque o filho nunca prestou pra ajudar. Mas eu, quando era isso, naquela época, eu prestava pra isso. Então já que a gente tá falando de dívida, de dinheiro. Me paguem, por favor. Porque quando tudo isso acabar, eu preciso. Eu quero fazer a minha festa de 5 milhões. Isso era a última coisa que eu queria fazer. A última coisa que eu queria estar passando era por toda essa exposição. Por toda essa vergonha. E todo o mal. E eu sei que isso que ele tá fazendo é pra me livrar realmente de todo o mal. Porque ele nunca foi pai. Ele nunca, nunca, nunca foi pai. Então agora não vai fazer isso quando meu filho é isso. Mas eu tenho certeza que tudo é propósito de Deus. E que Deus faz tudo certo. Todos esses dias eu tenho orado bastante. E pedido a Deus que me livrasse de toda a diferença. E a Deus que me livrasse de toda a diferença. E a Deus que me livrasse de toda a diferença.